Quanto é o teu nome? Francielle Francielle É filha? Essa é a caçula? A mais velha E cadê a caçulinha? Tá viajando? Viajou longe? Não, tô em flor Tá bem lá na minha terra então Cadê a minha terra? Com minha terra agora É Eu não conheço a tua filha caçula Amém? Eu não conheço Muitas vezes é meio termosinha Me desculpe falar isso Mas quando Deus mostra Eu sou obrigado por falar Amém? Deus manda dizer pra ti Não se preocupe não Deus vai pegar ela Deus vai pegar ela E vai dar um bom misericórdia Ele vai assustar O que Deus vai fazer na vida dela Ele vai dar um bom misericórdia Na vida dela Deus vai fazer uma coisinha fantástica Você vai ficar de boca aberta Aleluia Deus vai usar ela tanto Que você nunca imaginar Nossa Minha filha que era assim Sem assalto Deus manda dizer pra ti Aleluia Não vai demorar Aleluia Não tardará Amém? Guarda isso É... 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 Francela 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 Deus tem um carinho especial na tua vida Amém? E Deus manda dizer pra ti Deus manda dizer pra ti Francela É... O que Deus tem Sobre a tua vida É... Muito grande Amém Deus ministrou dentro do meu coração E falou pra mim assim Breno Conta pra ela Que eu tenho na vida dela É grande Aleluia O que ela passou Eu nunca fui Nunca entrei no teu quarto Eu nunca visitei a cara de vocês E não sei como é que o teu quarto é Eu só sei que você deixou uma toalha Lá na travesseira da tua cama Lá Deus manda dizer pra ti Essa toalha aqui Você acabou tomando um banho E deixou lá Pra secar rapidamente Deus manda dizer pra ti Deus tem um propósito na tua vida Eu vejo Decomar a basura e cantarabia La basura e cantarabia Deus entrou lá dentro do teu quarto Eu vejo uma cor clara, dentro do teu quarto Eu vejo La basura e cantarabia La basura e cantarabia Decredor colorido La basura e cantarabia Jesus manda dizer pra ti La basura e cantar Que fosse eu escrevesse a tua história Vocês escreveram o livro da tua pessoa O que você sofreu O que você passou Deus manda dizer pra ti Deus vai te surpreender Aquilo que o diabo roubou de você Deus vai trazer na tua porta Lá pra subir Lá pra cantar Um inimigo entrou Pra fazer um ruasso na tua vida Mas Deus manda dizer pra ti Alegria a Deus Vai alegrar o teu coração Lá pra sura que Deus vai trazer alegria de volta Pinto do teu coração Lá pra sura que Deus manda dizer pra ti Você tinha um sonho Um sonho muito grande Lá pra sura que Deus manda dizer pra ti Esse sonho que você tinha Você tem que dizer assim Meu sonho acabou Lá pra sura que Deus manda dizer pra ti Meu sonho acabou Aquele sonho que eu tinha Não tem mais jeito Deus manda dizer pra ti Tem tudo gentil Rá pra sura que Deus manda dizer pra ti Eu vejo Deus vai sobrar o teu sonho de volta Rá pra sura que Deus manda dizer pra ti Rá pra sura que Deus manda dizer pra ti Eu vi a moça Muita gente falava Tu não vai conseguir Vencer Tu não vai conseguir Passar naquele teste A basura é canta Deus manda dizer pra ti Tu vai passar naquele teste A basura é canta Eu vejo teu nome Eu vejo teu nome assim A basura é canta E você fazendo assim Vendo, vendo, vendo E folhava, folhava E via o teu nome Deus manda dizer pra ti Tu será Estará na frente Assim diz o Senhor Teu Deus Tu vai passar naquele teste Pra te entregar o teu milagre Assim diz o Senhor Teu Deus Receba aí o teu milagre Manto Eu vejo Deus fazendo você de uma doutora Aleluia